Pessoal, minha esposa vai abrir aqui ó, já pode começar a abrir Ó quem tá ali na janela, ó o tamanho da criança tá na janela, ó Meu cachorro bulldog, o Duque, olha lá, deixa tranquilo Ela vai abrir aqui ó, adivinha pra vocês Minha espingarda, o meu sonho, minha PCP Uma espingardinha de pressão, tá? PCP Esse vídeo nós já vamos começar mostrando a bomba Minha esposa vai começar, ó Ela é uma Artemis, galera Uma PR900WG2, ó PR900WG2 PR900SG2 Carabina PCP 5.5 Glória em Deus Era um sonho meu de consumo há muito tempo Mas Deus é maravilhoso Então pessoal, minha esposa já vai abrir aqui ó Essa aqui é a bombinha, não? Ela tá com coisa Vai abrir Nossa senhora, quase que ela metam a mão no celular Com certeza que é a bombinha de encher Ó Isso aqui é o pezinho da bomba Depois nós vamos ter que montar, ó Tirar essa faquinha daqui Olha aí pessoal Que trem pesado da bexiga, olha isso Ela tá parecendo coisa de encher pneu de bicicleta É, ela tá falando que tá parecendo coisa de encher pneu de bicicleta Mas essa bomba é mais ou menos isso, né pessoal? Mais ou menos isso Quase isso Aí Esse aqui é o olhinho, ó Vem o olhinho pra Pra passar na Uma espingardinha de pressão Aqui vem tudo Os parafusos Vem chavinha Tá Vem a válvula, galera Vem a válvula pra encher, tá A válvula pra encher o O Válvula, vem bico, vem tudo aqui, ó Pra encher a espingarda de pressão, tá Tá tudo aqui E vamos montar ela depois Ó Pra segurar, né Tipo o guidãozinho lá do pedalzinho Aqui vem as buchinhas Que essa bomba aqui, ó Ela sempre vem com As buchinhas de reserva, tá Né buchinha? É uma espuminha Que vai Dentro dela Pra Segurar o pó, tá Aquele pozinho assim, ó Cê tá doido Pessoal E vou falar Só isso aqui mesmo Pra Aguentar Encher Porque eu vou ser sincero pra vocês Ó Pra quem um dia vai possuir Vai conseguir ter isso aqui Em nome de Jesus É top demais Só vocês vão saber O peso que é Esse trem Pesado Pesado Meu esposo tá aqui, ó Olha lá Pesado Aqui tá a sapatinha E é isso aí Isso aqui E depois nós Faz outro vídeo Mostrando pra vocês Tô gaguejando aqui Mostrando pra vocês aqui A fera Ok? Forte abraço Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau